É Piseiro 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 Vai do estúdio O Pai Paixão Repertório novo da Vanesa sim ó To escorada na mesa Confesso que eu quase cair da cadeira Esse gaston me ajuda Já trouxe uma décima saúdeira Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada, devo ter trocado aqui no meu portão E a terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente aqui na mão Sempre tá na mão, mas ele não tá tocando Se for em ligação, nossa mãe seria engano Seria engano Eu sou um trago, deve ter Se eu mandar me ver sofrer, o coração não aguenta Do jeito você me desmonta Cada dó, cada passo, o dedo, o sinto aumenta Eu sou um trago, deve ter Se eu mandar me ver sofrer, o coração não aguenta Do jeito você me desmonta Cada dó, cada passo, o dedo, o sinto aumenta Você me arrepita O coração não aguenta Os 10% aumenta Gilar do C10 Sucessos e lançamentos só torcam aqui Puxa, 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 puxa Eita, modão, hein Segura, Vanessa Oi Show! E eu tô escorada na mesa Confesso que eu posso sair da cadeira Esse graçom me ajuda Já transmitece nossa ideia Já vi o meu desespero E a motor, o bolinho da televisão Sabe que eu sou viciada E aí? Quero ouvir, quero ouvir E a terceira música Nem acabou Hoje eu tô lembrando A gente não aceita amor Seu animal, mas ele não tá trocando Se fosse ligação Nossa, mas seria um amor Seria então Eu sou um trago, deve ter Se eu mandar me ver sofrer, o coração não aguenta Cheio de você, me desconto Cada dor, cada passo, 10% aumenta Eu sou um trago, deve ter Se eu mandar me ver sofrer, o coração não aguenta Cheio de você, me desconto Cada dor, cada passo, 10% aumenta E você me arrepenta Eu posso não cuidar Os 10% aumenta Se você me arrepenta Modão, assim eu me entreago Oi Repertório Novo da Vanessa Alô, Zão, Paraná de Fonte De Joyce Fonte, sim Oi Tô chegando, hein, menino Segura, Valdiná Oh, Drembo Oh, Paixão, hein Oh, Trimbom De Largo C10 Sucessos e lançamentos Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que o certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso vai me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Pra enxugar Pra enxugar Eu Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhita no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Segura, Vanessa, bola Repertado, novo, hein Segura, Valdiná Manda um grande abraço Pra meu amigo Carluxo Da Rádio Vale do Canindé Viu? Aquele abraço Vou nesse Valde na Ibanda Quero seu amor Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Em alguma estação Quero viver a vida Quero flores em vida Colhita no jardim do amor Oh, 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 oh Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhita no jardim do amor Oh, 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 oh Do nosso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Do nosso amor Vou dedicar essa música A minha mãe, viu? Te amo, mãe Segura, Diana Fontes Beijo de sua filha, viu? O nosso amor Vamos tocar o sucessão de Marília Mendonça Sim, pra vocês Nome da música, Alô, Porteiro Seguro de Vanessa e Banda, senhor Oh, pegue suas coisas que estão aqui E aí? Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu Pensei das suas mentiras Má contadas Vê se não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador e sua malivada Tô avisando aqui na portaria Tô avisando aqui na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabei de ficar solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Oh, paixão Gilardo C10 Sucessos e lançamentos Só troca o aqui Ai meu Deus Segura a sanfoneira Rasgue essa sanfona Já deu Cansei das suas mentiras Má contadas Vê se não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador e sua malivada Tô avisando aqui na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabei de ficar solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que eu vou pagar Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Tá proibido de entrar Essa daqui é pra beber A alegria Venha dançando com o som da pintadinha Eu tô cantando com alegria Venha dançando com o som da vanessinha Pega no passo no compasso tá gatinha Nesse piseiro com a mão no cinturinha Pega no passo no compasso tá gatinha Nesse piseiro com a mão no cinturinha Tô bom, tô bom Pode remeixer Pode balançar comigo Nesse apisadinho Que a galera vai dançar comigo Pode remeixer Pode balançar comigo Nesse apisadinho Que a galera vai dançar comigo Lelelelelelelele Olha a Vanessa chegando pra você, hein? Lelelelelelelelelele A vanessinha vanessinha Lelelelelelelelelelelele Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Nesse piseiro com a mão na cinturinha Pegar no passo do compasso da gatinha Nesse piseiro com a mão na cinturinha Todo mundo, todo mundo Pode remexer, pode balançar comigo Nessa pisadinha que a galera vai dançar comigo Pode remexer, pode balançar comigo Nessa pisadinha que a galera vai dançar comigo Lê, 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 lê Olha a Vanessa chegando pra você Vai doidão Repertório novo da Vanessa e Bande Segura seu funeiro Segura a voz na Eu tô cantando com alegria Venha doçando com o som da Vanessa Eu tô cantando com alegria Venha doçando com o som da pisadinha Pega no passo do compasso da gatinha Nesse piseiro com a mão na cinturinha Pega no passo do compasso da gatinha Nesse piseiro com a mão na cinturinha Todo mundo, todo mundo Pode remexer, pode balançar comigo Nessa pitadinha que a galera vai dançar comigo Pode remexer, pode balançar comigo Nessa pitadinha que a galera vai dançar comigo Lê, 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 lê Vem com a bonicinha Quando eu te queria você não quis Diz, fez-me, do meu amor Agora é tarde, pede pra voltar Tarde demais, acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tarde demais, bye, bye, acabou Fim do nosso amor, bye, bye, acabou Fim do nosso amor, bye, bye, acabou Fim do nosso amor, bye, bye, acabou Fim do nosso amor Oh, paixão, hein Não deu valor, agora é tarde Gilar dos CDs, sucessos e lançamentos Só toco aqui E quando eu te queria você não quis Diz, fez-me, do meu amor Agora é tarde, pede pra voltar Tarde demais, acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tarde demais, bye, 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 acabou Fim do nosso amor, bye, 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 acabou Fim do nosso amor, bye, 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 acabou Fim do nosso amor, bye, 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 acabou Fim do nosso amor, bye, 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 acabou Fim do nosso amor, bye, 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 acabou Fim do nosso amor, bye, 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 Daman not team Numa noite fria de outubro, as folhas caídas, da inscrição que não picou A flor conhece o beija-flor, ela lhe apresenta o amor Diz que o frio é uma frase ruim, ela é a flor mais linda do jardim A única que sou, merece conhecer o amor de um beija-flor Ai, que saudade de um beija-flor, que me beijou depois do outro Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor, lembrança de um monte de amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Rocha Oh, paixão, hein? Pra tocar seu coração Outra embora Essa é uma velha história, de uma flor e um beija-flor Serou o amor, uma noite fria de outubro, as folhas caídas, da inscrição que não picou E a flor conhece o beija-flor, ela lhe apresenta o amor Diz que o frio é uma frase ruim, ela é a flor mais linda do jardim A única que sou, merece conhecer o amor de um beija-flor Ai, que saudade de um beija-flor, que me beijou depois do outro Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor, lembrança de um monte de amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Eu dormia como sorrindo Gilar do C10 Sucessos e lançamentos Só tocam aqui Vai, Valdezinha Vai, Valdezinha E todo mundo sabe que eu vim no interior E na fazenda soma tudo, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, não derruba a boca a mão E todo mundo sabe que eu vim no interior Então sortiria meu cavalo, não corti meu calma E todo mundo sabe que eu vim no interior Vieiro em 30 gramas de ouro, vem aqui no meu cordão Atualizado, raqueiro virou cebol E raqueiro tá estourado Sou raqueiro, atualizado, raqueiro virou cebol E raqueiro tá estourado Vai, vai na puleira, acho da Vanessa Vem na pintadinha, vem Todo mundo sabe que eu vim no interior Cria, na fazenda, soma tudo, sim, senhor Escuta aí, doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, não derruba a boca da mão Todo mundo sabe que eu vim no interior Cria, na fazenda, soma tudo, sim, senhor Escuta aí, doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, não derruba a boca da mão Eu sinto ser meu cavalo, chifatia, meu cartão Eu sinto as gamas de ouro, vem aqui no meu saltão Mulherada, enavian bodecece o corpo Chega na什麼 na cidade Deixoso fica louco kauauau Boquete o chaba Eu sou paraqueiro Atualizado, raqueiro virou cebol Tá estourado Sou raqueiro Atualizado, raqueiro virou cebol Raqueiro tá estourado Sou raqueiro Atualizado, raqueiro virou cebol Tá estourado Sou vaqueiro Atualizado, raqueiro virou cebol Tá estourado Vai, 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 pisco a folheiragem Pode copiar a folheiragem Sou vaqueiro Assim ó, o cajueiro não dá coco, o creiro não dá limão Eu sem você não dá não, é que sem cavalo não derruba boi no chão Sem você não dá não, começou a vaquejada, a galera acompanhada Eu aqui sem você, é quase madrugada e ainda não tem nada Só pensando em te ver, até já ver cantado e quase toda uma charada Eu fui e dou valor, já que nada deu certo eu acho que levei um zero Zero boi, hein? Zero boi, hein? E cajueiro não dá coco, o queiro não dá limão Eu sem você não dá não, vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não, cajueiro não dá coco, o queiro não dá limão Eu sem você não dá não, saqueiros que cabalam, não derrubam boi no chão Eu sem você não dá não Eu sem você, é zero boi rapaz, não dá não hein De lá nos CDs, sucessos e lançamentos, só me tocam aqui Repertório novo, joga a Vanessa Bora Erika Pontes Começou o batejado e a galera acompanhada, eu aqui sem você Faz o madrugado e ainda não peguei nada, só pensando em te ter Até já ter cantado, quase toda machada, procurei o valor Já que nada deu certo, eu acho que levei o zero, o óbito foi quente Quero boi e cajueiro, manda coco, quero não dar limão Eu sem você não dá não, saqueiros que cabalam, não derrubam boi no chão Eu sem você não dá não, saqueiros que cabalam, não derrubam boi no chão Eu sem você não dá não Fiz que uma vaqueira, hein Ô mulher, joga a Vanessa Vai doidão Show! Zero boi O que você não dá não, saqueiros que cabalam, não derrubam boi no chão Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçom, soltando a mesa pra ir embora também Vai sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçom, soltando a mesa pra ir embora também E liguei teu celular, na minha caixa total, o dia tá pra amanhecer E coração tá mil, apaixonado, querendo te ver E liguei teu celular, tá na caixa total, o dia tá pra amanhecer E coração tá mil, apaixonado, querendo te ver Mas hoje eu bebo por ela, por ela, por ela Hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela Mas hoje eu bebo por ela, por ela, por ela Hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de falar que amo ela Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçom, soltando a mesa pra ir embora também Mas sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçom, soltando a mesa pra ir embora também E liguei teu celular, tá na caixa total, o dia tá pra amanhecer E coração tá mil, apaixonado, querendo te ver Mas hoje eu bebo por ela, por ela, por ela Hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela Mas hoje eu bebo por ela, por ela, por ela Hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela Simba! Gilar do C10 Sucessos lançamentos, só tocam aqui Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Quem quer mais ser o dia, quem quer mais ser o dia Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Quem quer mais ser o dia, quem quer mais ser o dia Salão e tá lotado e tá cheirinho de mulher Tá todo mundo bebendo e dançando e batendo o pé A casa tá lotado e tá cheirinho de mulher Mas a casa tá lotado e tá cheirinho de mulher Todo mundo bebendo e dançando e batendo o pé Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Quem quer mais ser o dia, quem quer mais ser o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Quem quer mais ser o dia, quem quer mais ser o dia A casa tá lotada, tá cheinho de mulher, tá todo mundo bebendo e dançando, batendo o pé A casa tá lotada, tá cheinho de mulher, tá todo mundo bebendo e dançando, batendo o pé Se for embora agora eu vou dizer que é covardia, tem que a mãe ser odia, tem que a mãe ser odia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia, tem que a mãe ser odia, tem que a mãe ser odia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, tem que amanhecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, tem que amanhecer o dia A casa tá lotada, tá cheinho de mulher Tá todo mundo bebendo, dançando, batendo o pé A casa tá lotada, tá cheinho de mulher Tá todo mundo bebendo, dançando, batendo o pé Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, tem que amanhecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, tem que amanhecer o dia A sala tá lotada, tá cheinho de mulher Tá todo mundo bebendo, dançando, batendo o pé A casa tá lotada, tá cheinho de mulher Tá todo mundo bebendo, dançando, batendo o pé Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, tem que amanhecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, tem que amanhecer o dia Parará, chú, parará, chú, parará, oh, 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 oh Te procurei pelos sete mares Nunca pra te amar não encontrei O meu coração quase que se afogar Cadê você? A lua tá cheia, a gente se amou Se amou Minha paixão Porque você anda fugindo de mim Tem jeito não Pra ganhar seu beijo eu vou até o fim Vem se entregar Deixa eu te levar nessa onda que me levou Se apaixonou Se você fosse um peixinho E eu fosse o pescador Eu jogava minha rede do amor Eu jogava minha rede do amor Se você fosse um peixinho E eu fosse o pescador Eu jogava minha rede do amor Jogava minha rede do amor Gilar dos CDs Sucessos e lançamentos Só tocam ali Te procurei pelos sete mares Nunca pra te amar não encontrei O meu coração quase que se afogar Cadê você? A lua tá cheia, a gente se amou Se amou Minha paixão Minha paixão Por que você anda fugindo de mim Tem jeito não Pra ganhar seu beijo eu vou até o fim Vem se entregar Deixa eu te levar nessa onda que me levou Se apaixonou Se você fosse um peixinho Se você fosse um peixinho E eu fosse o pescador Eu jogava minha rede do amor Jogava minha rede do amor Jogava minha rede do amor Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que repertório novo da Vanessa, hein? Dá-lhe, Vanessa, banda! Fica, Vanessa! Show! Segura repertório novo assim, hein? Eu abro os meus olhos, vejo o nascer do sol No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom não tirou do meu lençol Viagens, pensamento, ouvi o barulho do meu E na cabeceira uma foto de nós dois Listo as mensagens todas no meu celular Pensava em casamento, mas eu deixei pra depois Por não conseguir enxergar Nos seus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Me entreguei por inteira E você pela metade Vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história E apagar com cachaça O que ficou na memória Ah, 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 ah Vem pro meu auge, vem Que hoje tem, tem, meu bem Além de um copo cheio Eu quero é terminar É noite com alguém Vem pro meu auge, vem Que hoje tem, tem, meu bem Um ar por lá em casa Com champanhe Só nós dois e mais ninguém Vai, safadona Dá-lhe repertório novo, hein Vem cá, valencinha Gilardo C10 Sucesso dos lançamentos Só tocam aqui Abro os meus olhos Vejo o seu sol Corta ainda, sinto seu perfume Pelo ar Sua marca de batom Não tirou do meu lençol E as pensamentos Vem o barilho no mar E na cabeceira Uma foto de nós dois Estou assim, está todas No meu celular Você sabe o casamento Mas eu deixei pra depois Por não conseguir enxergar Nos seus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Me entreguei por inteira E você pela metade Vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história E apagar com cachaça Que ficou na memória Ah, ah, ah E pro meu auge, vem Que hoje tem, tem, meu bem Além de um copo cheio Eu quero é terminar a noite Com alguém Entra o meu auge, vem Que hoje tem, tem, meu bem Que hoje tem, tem, meu bem Uma por lá em casa Com um chapão e só nós dois E mais ninguém Vem no meu auge, vem Que hoje tem, tem, meu bem Além de um copo cheio Eu quero é terminar a noite Com alguém Entra o meu auge, vem Que hoje tem, tem, meu bem Que hoje tem, tem, meu bem Uma por lá em casa Com um chapão e só nós dois E mais ninguém Vai, então, então Repertório novo da Vanessa Alôzão para Chico Batista Aquele abraço, viu, tio Essa é pra você, menino É pra caro novo, hein Vai, safadona Entra o meu auge Aquele abraço, viu, tio Aquele abraço, viu, tio Aquele abraço, viu, tio Obrigado.